Boa noite família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo e primeiramente agradecer ao nosso Senhor. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo e agradecer a todos vocês. Deu de beijo a todos, estou muito feliz com tudo, meus amores. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vamos fazer o que, Sarinha? Não sei. Gente, a gente vai dar uma dica que eu vi muitas pessoas fazendo no YouTube e hoje eu vim ver se isso dá certo, tá? É uma dica mais ou menos assim, meus amores. De que, Sarinha? De como afiar as lâminas do seu liquidificador. Meus amores, esse liquidificador, como vocês sabem, eu uso muito ele e eu já percebi que ele não está mais com as lâminas afiadas igual no início, não, tá? Então, eu vi muitas pessoas fazendo e hoje vim compartilhar com vocês também. Eu vim ver se dá certo ou não, gente. Porque, gente, se você colocar a casca do ovo no liquidificador, vai amolar essas elicinhas aqui que vocês estão vendo, ó. Então, bora lá. Aí, como aqui a gente consome bastante ovo, tanto nas receitas como diariamente, aí eu deixei essas aqui reservadas para fazer esse teste com vocês, tá? Então, bora lá. Vou colocar aqui todas elas. Acho que aqui ao todo tem umas 10 que estavam assim uma dentro da outra, tá? Umas 10 casca de ovo. Ovo de galinha de grande. E aí, a gente vai colocar aqui. E agora a gente vai liquidificar, gente. Porque o certo é que vocês têm que pulsar, tá? Eu vou ver aqui se o meu tem o pulsar. Porque, como o meu, não sei se vai ter o pulsar. Aí você vai pulsando, pulsando, pulsando. Aí depois que começa a liquidificar. Bora ver aqui se o meu vai ter o pulsar. Nossa. Eu tô no pulsar, tá, gente? Gente, é o pulsar. Aqui tem um P, tem de pulsar, tá? Aí. Aí você tem que ir colocando no pulsar pra ir afiando mais. Aí. Então, agora eu vou numa rosa. A gente se transformou num pó. Um pózinho. Olha. Olha a fumaça. Se vocês deram que vocês vejam. Vai vir um pózinho muito fininho. Não sei. Gente, Sarinha, achei que se tossiu, né, Sarinha? Uhum. Aí agora eu vou bater aqui um pouquinho. Bora dizer um minutinho já, aí a gente volta. Então, pessoal, a gente terminou de... De passar tudo. Tá aqui, ó. Dizem que isso aqui serve pra colocar em... Pra fazer adubo, né, pra colocar nas plantas. Como eu tenho um pé de diacerola ali, amanhã eu vou jogar nele. Agora a gente vai ver se... O liquidificador ficou amolado, as... As lâminas ficou amoladas ou não. Eu tenho aqui uma... Uma beterraba. Eu acabei de lavar essa beterraba, tá? Agora há pouco. E aí eu vou colocar um pedaço dela. Colocar seus pedaços grandes, ó. Mas eu venho desse tamanho. Aqui. E vou ver se ele vai liquidificar rápido. Se vai demorar. Ou se vai ser ligeiro. Como vai ser. Então, pessoal, eu vou colocar... Mostrar aqui pra vocês, ó. Passou bastante rápido. Eu acho que tem que coar, né, o suco. Mas... Deu uma fiada. Não vou dizer assim. Nossa, tá aparecendo um novo. Que acabou de sair da loja. Se eu tivesse que falar isso, gente. É... Seria assim uma mentira absurda. Mas eu percebi que ele ficou até mais veloz, tá? Como vocês conseguem ver. Eu coloquei. Foi bem rápido. Vou testar uns dias. E em outros vídeos eu falo. Se ele melhorou. Como está. Porque agora eu coloquei esse pedaço de... De beterraba. Liquidificou. Beleza. Rapidão, né? Então é isso, meus amores. Eu vim compartilhar mesmo com vocês. Só essa... Essa dica que eu vi muitas pessoas fazendo no YouTube. E vim ver se presta ou se não presta. Minha opinião. E eu tô achando que ele ficou mais amoladinho. Mas... O decorrer dos dias que eu vou ver mesmo, tá, meus amores? E aí vocês façam que não custa nada, né? Vocês tentarem. Ou vocês sabem que todo mundo... Eu acho que aqui no Brasil... Não sei fora do Brasil como é. Mas aqui eu acho que todo mundo consome ovo. Gosta de ovo aqui em casa praticamente. Só quem não gosta muito é a Sarinha. Mas eu gosto, ó... Bastante. O Matheus é outro que gosta muito. E é isso, meus amores. Eu quero agradecer o carinho de todos vocês por assistir esse vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Esse vídeo vai amanhã cedinho, né, Sarinha? Já tá na hora, já é mais ou menos... Já quase... Acho que tá caminhando pra 11 horas, 12 da noite. E a gente vai finalizar por aqui, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a todos vocês que assistem esse meu videozinho simples, fácil. E foi uma receita... Não foi receitinha. Foi uma dica, né? Que o nome do canal é já Dicas e Receitas. Como eu costumo dizer de vez e sempre, né, Sarinha? De vez em quando eu trago sempre uma dicasinha de alguma coisa, né? Mas o forte mesmo é receita. É bolo, é pão. E é comida. E é doce. E é isso e tudo. A Sarinha tá com sono, né, Sarinha? Querendo dormir. Que ela acordou pra ir pra escola. Já começou as aulas dela. Então, meus amores, é parada de enrolação e a gente vai finalizar. E eu espero muito que vocês tenham gostado. E comentem aí nos comentários se vocês já fizeram, se vão fazer. E o que vocês acharam dessa dica que diz, né? Que a casca do ovo amola a hélice do liquidificador. E daí, daqui ela vira o quê? Um adubo pras plantas, pras plantas em geral. Então, aonde estiver chegando esse vídeo, se venha colocar a paz, o amor, o nho e o nho e os crofão. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.